Se você ainda não conhece o mundo, embarque nessa viagem com a gente. Nos dias 6 e 7 de julho, no 9º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Já temos confirmação dos países convidados. A CIDADE NO BRASIL 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 Não perca seu tempo, já estamos prontos para decolar. Grupo Escoteiro e 47 Raiz do Sol de Varginha orgulhosamente apresenta Volta ao mundo em dois dias. Embarque nessa você também. A CIDADE NO BRASIL